Como já falamos, os gêneros textuais são fundamentais nesse trabalho com a língua portuguesa e para o planejamento com gêneros textuais eu escolhi trabalhar com vocês projetos pedagógicos. O processo de ensino-aprendizagem na concepção que nós adotamos toma como pressuposto de que o aluno é um sujeito ativo que constrói seu próprio conhecimento, está fundamentado tanto nos estudos de Piaget, quanto de Vygotsky, quanto de Emília Ferreiro e Ana Teberosky e outros autores. Então, esse sujeito é ativo, ele é produtor do conhecimento e já chega na escola com uma boa bagagem de conhecimento. O que falta a esse aluno é esse conhecimento sistemático, escolar. Mas entendemos, então, que ele é esse sujeito que precisa participar do processo de ensino-aprendizagem. Por isso, então, pensamos uma sugestão de organização de projeto pedagógico. A concepção de língua, linguagem adotada, então, é a concepção interacionista, como já falamos anteriormente. E nós entendemos assim, que aprender a ler e escrever é praticar ações por meio da língua e da linguagem. Na alfabetização, nós trabalhamos com os anos iniciais, então, primeiro, segundo, terceiro ano vai se ocupar com o processo inicial desse ensino, que é a alfabetização. Então, nós entendemos e adotamos como concepção teórica que o texto é a menor unidade de ensino. Isso está fundamentado nos estudos de Ferreiro e Teberoski e de autores que defendem a concepção construtivista de alfabetização. Então, a pedagogia de projetos vai vir de encontro justamente a esses aspectos, de ter esse aluno como um sujeito ativo na construção do conhecimento dele. Então, a pedagogia de projetos vai permitir a esse aluno que ele desenvolva atividades de forma independente, que ele aprenda a se organizar e planejar, que ele produza textos, tendo sempre em vista um interlocutor endereçado. A atividade para ele se torna significativa do ponto de vista do professor. Esse ensino se dá pela escuta, observação, proposição de atividades variadas, organização do tempo e espaço e a coordenação de todo esse trabalho. Então, qual é a tarefa do professor dentro de um trabalho com projetos pedagógicos utilizando gêneros textuais? Para começar, o professor precisa observar na sala de aula quais são os temas que estão surgindo naquele momento e que interessariam ao aluno. E ele vai, então, incentivar o desenvolvimento desses temas, instigar a curiosidade dos alunos e algumas situações até fazer a proposição de temas. Juntamente com os alunos, estabelecer os objetivos desse trabalho e coordenar, então, o desenvolvimento de cada uma das etapas. Na atividade de pesquisa que passei para vocês e que está lá no Moodle, vocês farão um planejamento de um projeto e ali está descrito etapa a etapa como é que vocês poderão fazer isto na prática. Cabe ao professor, então, também indicar as fontes de pesquisa, os instrumentos de trabalho, como é que essa pesquisa vai ser feita. Precisa sair a campo? Precisa ler livros? Quais são as informações que serão coletadas? E, por fim, a tarefa da avaliação. O professor, então, vai avaliar esse trabalho cuidando, observando todo esse processo formativo do aluno. Então, a preocupação não é corrigir pura e simplesmente os tempos verbais, a ortografia, a organização da frase, mas vai olhar para todo esse percurso que o aluno fez. Desde o primeiro envolvimento dele, a interação com os colegas, a interação com o tema e todo o desenvolvimento no decorrer desse trabalho de pesquisa. Então, essa avaliação, ela deve incidir tanto sobre os aspectos individuais quanto em cima da relação desse sujeito individual com o seu grupo. É importante, então, que os alunos conheçam os objetivos do trabalho, que eles aprendam a planejar, que eles entendam para quem que eles estão produzindo esse texto. Esse texto vai ser para uma exposição na escola, os pais terão acesso a essa produção numa reunião de pais, vai ser exposto na outra turma, será para o dia em que a escola faz uma atividade mais aberta e a comunidade irá estar presente, vai olhar para esses trabalhos. Nesse processo de produção, além do aluno saber quem é o interlocutor dele, ele vai escrever com uma finalidade, mostrar para o outro, mostrar para os pais, mostrar para a comunidade. Ele vai compreender que essa escrita não pode ser de qualquer forma, então, todo o processo de reescrita, refacção, correção da ortografia, da questão estrutural da língua, vai sendo aprendida de uma forma lúdica, prazerosa e importante. Então, o aluno vai entender a importância da reescrita desses textos. Como ilustração desse trabalho com os gêneros textuais, eu selecionei um material aqui para mostrar para vocês, de um projeto de trabalho desenvolvido com pedagogia de projeto, por bolsistas do programa de iniciação à docência PIBID, o qual eu coordenei durante alguns anos aqui na Unicentro. Então, nós temos atividades voltadas para o primeiro ano, segundo, terceiro e quinto ano. Então, esse material foi produzido pelas crianças do primeiro ano. Então, aqui a gente tem uma parlenda que fala do elefante. O objetivo é trabalhar com as rimas. E aqui, então, a gente tem as duas rimas que a criança criou e o desenho feito. Esse trabalho foi da aluna Maria Eduarda. Aqui nós temos o caderno com o significado dos nomes. Então, há uma página de abertura, onde se identifica a turma, é o segundo ano, quem foram os alunos organizados. E aqui, então, começa o significado do nome da primeira aluna, que é Ana Paula. Então, aí, a Ana Paula, do jeitinho dela, na escrita do segundo ano, vai, então, descrevendo qual o significado do nome Ana Paula e, assim, dos outros alunos. O livro de contos, então, vocês podem notar que é uma encadernação simples. E, então, esses contos foram trabalhados, é terceiro ano dos anos iniciais. Aqui, então, a gente tem o texto do Jonas. Então, notem que ele faz um texto grande, por ser, para o terceiro ano. E aqui está, então, a ilustração, o desenho feito pelo aluno Jonas. A história aqui, reescrita, é João e o Pé de Feijão. Chapeuzinhos coloridos, nossa versão. Também, o material feito pelos alunos do terceiro ano. Então, temos a versão escrita aqui. Se vocês observarem esse material, consta, inclusive, número de página, o título bem centralizado. E, no final, então, o aluno assina a autoria. A autora, aqui no caso, desse primeiro texto, que é Chapeuzinho Marrom, é a autora Alessandra. Então, isso também é muito importante, né? O aluno se sentir autor do seu trabalho. O livro de crônicas também é uma encadernação, se vocês observarem, com ilustrações das próprias crianças. Foi feito pelo quinto ano, no ano 2015. Esse livro de crônicas, então, a professora trabalhou várias crônicas. E aqui, então, a criança que eu elegi mostrar para vocês, escreveu, a aluna é Camila de Fátima Gronkowski, escreveu o texto Um Sonho Mágico. Então, aqui está a escrita da aluna. Notem como o trabalho está bem organizado, bem escrito. Há uma sequência de parágrafos. O texto é bem longo, então, tem três páginas que a Camila produziu. Depois, a professora bolsista digitalizou esse texto. Então, aqui a gente tem a versão impressa desse texto. E, por fim, então, o desenho, onde a aluna Camila materializa esse texto na forma de desenho. Então, vocês podem notar que as cores, o mágico, ela está falando de mundo mágico, auxiliar do mágico. Então, ela representa plasticamente o que ela escreveu ali no texto. E no livro dos gêneros textuais, que é esse material feito pela bolsista professora Vanusa, ela fez uma introdução, colocou os autores e escreveu, inclusive, os objetivos do trabalho. Qual era o objetivo do trabalho? E aqui estão as fábulas criadas pelos alunos. As quadrinhas. São textos bem simples, porque são alunos em início de alfabetização. São textos pequenos. Os bilhetes. Aqui também bilhetes. E o cartaz. Então, a escola estava com um problema, assim, de descuido, de lixo. Ela aproveitou essa questão e aí, então, trabalhou com os alunos um cartaz para conscientizar os colegas a cuidarem bem da escola. Então, vocês podem observar que os gêneros textuais para o ensino da língua portuguesa em sala de aula permitem uma variedade de atividades de leitura e escrita e não impedem que se trabalhe com a estrutura da língua. Porque quando o aluno vai escrever, ele vai precisar trabalhar com a língua padrão. Ele vai precisar aprender os tempos verbais, a concordância nominal, a concordância de gênero, de número. No caso da alfabetização, as iniciais maiúscula, paragrafação, pontuação. Ou seja, quando eu trabalho com os gêneros textuais textuais, que são esses textos que as crianças encontram na sua vida, no dia a dia, além de eu ter um trabalho com sentido, com significado, eu ainda exploro toda a questão estrutural da língua portuguesa. Daí a importância desse material em sala de aula. Então, do ponto de vista prático, os gêneros textuais abrem para nós, professores e professoras, uma gama muito ampla de possibilidades de atividades de oralidade, leitura e escrita. Então, eu espero que vocês, conhecendo esses trabalhos, se apropriando desses fundamentos e conceitos teóricos, possam desenvolver práticas instigadoras e construtoras do conhecimento. Bom trabalho a todos! Música 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 Legenda Adriana Zanotto